Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do site de veículosunicodono.com.br E hoje nós estamos aqui fazendo uma filmagem a bordo de um veículo blindado Quero explanar aqui algumas informações importantes sobre os veículos blindados, sobre as blindagens no Brasil Para isso eu estou contando aqui com o nosso grande parceiro e amigo já de longa data Mário Machado, especialista em veículos blindados, não só em veículos blindados, mas no mundo automotivo Bom dia pessoal, bom dia do site Unicodono, é um prazer em estar aqui com você, obrigado pelo convite Mário sempre gentilmente dando informações importantes para os nossos internautas, ouvintes, todos os nossos canais Hoje nós estamos aqui a bordo de um Fiat Toro, uma picape, vamos andar de picape blindado pelas ruas de São Paulo Está difícil a questão de segurança Muito, Rogério, às vezes hoje não tem mais carro visado, entendeu? Não é mais carro chique, nem caro Hoje o meliante ele assalta qualquer tipo de pessoa Não escolhe mais nenhum carro barato, nenhum carro caro Infelizmente a gente tem que proteger A frota no Brasil já chega aí perto de 250 mil veículos blindados É um número importante Muito importante, o Brasil hoje é o primeiro país no mundo com volume de carro blindado O segundo é o México, bem menos que a gente, cinco vezes a menos Cinco vezes a menos o segundo colocado Por isso nós vamos aqui tirar algumas dúvidas com o Marião Vai dar uma assessoria para a gente, vamos dar uma voltinha aqui Quanto tempo a pessoa passa dentro de um veículo pelas grandes capitais Depende até da ocupação profissional da pessoa Representante comercial, um profissional autônomo Que às vezes tem que fazer visita Ir até o cliente, ela passa muito tempo dentro do carro E tem bairros, tanto de São Paulo como nas grandes capitais Que são muito visados pelos meliantes para poder fazer essa abordagem Para relógio, carteira e mesmo sequestro relâmpago Nós estamos aqui numa rua, no bairro de Moema As ruas aqui são estreitas e esburacadas Mas o carro, a gente não sente o peso Vamos falar que sente o peso da blindagem A blindagem já foi muito, já teve muito peso antigamente Mas hoje... A blindagem era antigamente um vidro muito grosso Levava muito aço Hoje a blindagem pesa em média de 160 a 175 quilos Então esse é o valor agregado no carro Dividido pelo peso, potência Ela consegue desempenhar e não sofre O carro não sofre Além das alterações que a gente faz no carro De suspensão, de suspensão e etc Hoje não tem carro que sofre esse tipo de peso A blindagem hoje não é um luxo da pessoa que é rico Isso Hoje mudou esse perfil Mudou bastante Uma coisa que precisa ficar claro para o consumidor de blindagem Rogério, é assim Você está abrindo mão do seu carro original Que tem as suas modificações Está abrindo mão disso para ter a sua segurança Sim Então você tem que se conscientizar disso Você vê hoje Quanto tempo, né? Nós estamos num... Um curto período Um curto período aqui Dando uma volta Próximo ao aeroporto Um dos lugares Tem muitos assaltos aqui Infelizmente nós estamos desprotegidos Nós não conseguiríamos aqui Estar tranquilos dentro de um veículo Se não fosse blindado Hoje as coisas agregaram muito valor na vida do ser humano Hoje a pessoa tem um relógio que vale às vezes 4, 5 mil Tem um telefone que pode valer até 11 Então ele está dentro de um carro Às vezes com um produto de quase 20 mil reais Um relógio e um telefone Então ele tem que estar protegido Não tem jeito Às vezes é um... E a blindagem hoje ficou muito acessível a valores Ela não é um negócio super caro Acho que 95% ou mais é 3A 3A Explica um pouquinho Para quem ainda está naquela dúvida Se compra um blindado ou não O que o nível 3A atende? O que ele segura em uma situação de perigo? Exatamente Hoje você tem qualquer arma de mão Até 9 milímetros Qualquer arma de mão Que a gente chama de arma de mão Ela vai te assaltar Não vai te assaltar com uma metralhadora Que aí o nível 3A não vai segurar Arma de mão ela segura Qualquer uma Então isso ela segura Você pode ficar tranquilo Ela tem uma norma do exército Que um quadradinho aí de 50 centímetros A gente pode tomar até 5 ou 6 tiros Certo Então vai quebrar A blindagem sendo perfeita E o vidro em ordem Não vai ter problema nenhum Essa é uma questão que muitos Muitas pessoas perguntam nas nossas postagens No nosso site, no nosso canal No classificados Segura fuzil? Não segura fuzil Não segura O que que segura fuzil? Nível 3 Até ponto 30 Pra quem conhece armamento Ponto 30 É uma arma que um fuzil que você consegue levar ele na mão Você agora falou muito sobre novas tecnologias A nossa tecnologia Ela não é nem mais fina nem mais leve Nós estamos batendo em proteção A gente quer que o nosso cliente seja protegido E pra isso a gente trouxe a tecnologia De uma empresa americana Com capital americana que está no Brasil E essa empresa já blindou 5 mil carros Inclusive carros de combate Carros no Oriente Médio Essa tecnologia a gente está trazendo pro Brasil Com a blindagem 360 Que seria nível 3A Só que Com a tecnologia do nível 3 Um upgrade Um upgrade É uma blindagem 360 Que você blindar a cabine inteirinha do carro Certo Não tem nenhum tipo de gap Nem nada Não passa nada dentro do carro Depois a gente vai mostrar Algumas comparativas pra vocês De uma blindagem nível 3A E uma blindagem 360 Vocês vão poder fazer o comparativo Ah não Mas vou pagar Essa blindagem vai ser muito mais cara Não Ela não vai ser mais cara Lembrando sempre Que nós estamos mexendo com segurança Com segurança Segurança é importantíssimo Você está pondo a sua família aqui dentro Um dos proprietários da empresa Ficou 12 anos fora do Brasil Fazendo blindagem Nível 3, nível 5, nível 7 Em outros países São países que tinham No Oriente Médio Por exemplo Que tinha a Guerra do Iraque Ele foi chamado Para desenvolver alguns veículos lá No Iraque No Iraque E essa tecnologia Pode muito bem ser adaptada Para o nível 3A Então quanto mais proteção você tiver Melhor pra você E qual a principal diferença? A principal diferença São gaps Que a gente constata Em alguns carros Certo Que aí você vai falar Ah mas o O meliante não atira na coluna Nós tivemos um caso De uma pessoa famosa Que levou 10 tiros Que você chegou a ver Sim 10 tiros Todos no mesmo lugar E não passou E a blindagem era nossa Entendi No Rio de Janeiro Exatamente Então é Ah o painel Você falou do painel O painel A gente retira o painel A gente retira o painel inteiro E blinda atrás do painel Todo mundo faz Uma coisa diferente Nós fazemos Exato Volto de novo Estamos falando com proteção Sim E se você for alvejado Em alguns lugares Aí na frente O nosso carro Nós garantimos Que não vai passar É Esse é um detalhe Muito importante Principalmente porque Peso Você vai conseguir manter O mesmo O mesmo nível de peso Do normal Uma das tecnologias Que a gente está trazendo É essa E várias outras Que depois você vai ter A oportunidade De conhecer a gente Como já conheceu Legal Nós tivemos na empresa Recentemente Conhecendo A empresa E ficamos impressionados Com relação Ao conhecimento Da equipe Pessoas com vasta experiência No exterior Com muito conhecimento Em todos os tipos De carro Desmontando Montando Especialistas Em eletrônica automotiva Pessoal com muita experiência Realmente eu fiquei impressionado Porque eu não vi isso ainda No mercado E eu tenho certeza Que é realmente Um negócio que chegou Para ser diferente A empresa Ela tem uma tecnologia De mais de 25 anos No mercado Com Internacional Internacional de blindagem A empresa veio ao Brasil Há um ano Com capital estrangeiro A empresa É uma empresa americana Com capital estrangeiro A gente tem expertise Fora do Brasil De tudo quanto é produto balístico Tudo quanto é coisa nova Que está acontecendo Eu vi lá Só um adendo Vocês no exterior Prestando serviço Para o governo americano Dentro dessas áreas De combate Exatamente A empresa tem um ano No Brasil Está estabelecida Em Vinhedo Por que Vinhedo? Porque a gente achou Um lugar Bem melhor De se trabalhar Estratégico Bem mais estratégico E bem mais espaço Se vocês quiserem conhecer mais Se tem interesse Em blindar um carro Em tirar dúvidas Eu acho que Acima de tudo Conversar antes Conhecer a empresa Como eu falei Bate o papo com o Mário Os contatos do Mário Estão aí Embaixo desse vídeo Se quiser deixar um comentário Se quiser mandar um e-mail Para mim Eu terei o maior prazer De recomendá-los Legal? Gente Muito obrigado Uma delícia Andar de carro blindado Sem se preocupar Muito bom Conversando com câmera Com celular Com câmera Com tudo Com equipamento E tudo em segurança Graças a Deus Que a gente se vê No próximo vídeo Valeu Marião Obrigado Adeus Um abraço Um abraço Um abraço